Olha como ela fica linda! Fala aí, Zabon! Fala, Zabon! Se tu sabe, moleque, trazendo mais um vídeo de novo pro canal. Se é novo por aqui, se inscreve, deixa o like, comenta aí bastante, fechou? Quero gerar o comentando, suas dúvidas sobre o que você quer fazer da sua vida, suas metas. Comenta bastante aí, que eu vou comentar sobre vários assuntos aqui hoje. Hoje é um assunto muito polêmico. Nunca falei isso pra vocês, nunca tive, sei lá, inspiração de falar pra vocês como que foi pra mim, etc. Mas isso não é, hoje não é desse assunto. Hoje vou mostrar pra vocês, vou passar dicas pra vocês, vou passar seis passos pra galera aí que é LGBT, que quer se assumir, que não sabe por onde começar, que não tem certeza se é ou não é. Muitas pessoas no meu direct, ah, eu sou hétero, mas você, puta que pariu! Mano, eu recebo muito, muito comentário assim. Isso me deixa triste, tá ligado? Triste eu me sinto feliz, mas é triste, porque eu acabo sofrendo por hétero, né? Mas bora lá, família. Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu não sei porque eu tô com microfone na maçã. Nada, velho. Tô aqui no hotel, na pousada. Não sei onde que é. Agora, falando sério. Se você já gostou desse assunto, se você tá achando bacana esse assunto que eu vou trazer pra vocês, vou tentar trazer cada vídeo específico, um vídeo que, porra, vai abrir um pouco a mente de vocês. Espero muito que vocês acompanhem esses episódios, porque você separa roteiro, separa tudo organizadinho pra você aí não acabar se perdendo. E nem eu também. Então vamos lá, vamos partir logo pros seis passos de como se assumir LGBT nessa sociedade que a gente vive. Vamos lá, primeiro passo. Eu anotei aqui no meu Macbook. No meu Macbook. Primeiro passo pra você se descravar, você se assumir LGBT, mano, você tem que ter a certeza absoluta que você é LGBT. Que você é bi, que você é punk, que você é lésbica, que você é gay. Mano, você tem que ter a certeza absoluta. Como você vai se descobrir isso? Ficando com outras pessoas, com pessoas que te chamam a atenção, tá ligado? E, mano, aí você, tipo, quando você estiver bem com você mesmo, Falar, porra, caralho, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu sou, saca? Tipo, porra, eu sou LGBT, eu sou lésbica, eu sou sapatão, tá ligado? Você bater no peito e fala assim, porra, é isso mesmo que eu gosto. É uma coisa que me faz feliz, tá ligado? Tá ligado? Se tiver certeza disso, estiver preparada, tá ligado? Falar, não, é isso mesmo que eu quero. Porra, tô lá no cu, mano. Chupa aí, gente, eu tô brincando. Se tiver essa certeza, fala, porra, é isso mesmo, quero mesmo. Falar, porra, eu gosto da pessoa do mesmo sexo que eu, saca? Aí você fala, porra, esse é o primeiro passo. Você se descobrir. Mas você fala, eu tô na dúvida, não sei. Será? Será? Será que eu sou? Se tiver nessa dúvida, mano, se descobre. Se descobre, mas também não fica na pressão, tá ligado? Não fica na pressão, porra, e aí? Ai, a minha amiga ficou com uma menina e ela gostou. Vou lá ficar pra ver se eu gosto também. Ah, tô maluco. Se você, no seu coração, você teve vontade de ficar com uma menina, fica, boy. Fica, boy. O mundo tá aí, só vai, tá ligado? Beleza. Esse é o primeiro passo. Você se descobriu por dentro. Você aceitou. Você gosta. Você é uma pessoa que você é. Você, porra, fala assim, caralho, é isso mesmo que eu sou, mano. Vai tomar no cu, sociedade. Brincadeira não, é isso. Brincadeira não, é verdade. O segundo passo, tá, família? Pra você se assumir LGBT, a primeira fase já passou. A segunda, você tem que ter um psicológico foda. Porque não é um psicológico qualquer, tá ligado? É um psicológico que, infelizmente, você vai ter que passar por isso. Exemplo. O meu irmão, ele é hétero. Ele não teve esse psicológico que eu tive que passar. Tipo, essa pressão dos meus pais, essa pressão da sociedade, essa pressão dos meus amigos, saca? Meu irmão não teve essa dificuldade. Eu já tive porque eu ficava pensando no meu pai, ficava pensando na minha mãe. Falar, porra, o que será que eles vão pensar de mim? Será que eu vou dar desgosto pra eles, tá ligado? Então, tipo, mano, você tem que ter um psicológico muito foda agora. E se você não tiver, a vida vai fazer você criar esse psicológico, tá ligado? Isso vai com o tempo. Então, tem que criar esse psicológico pra aguentar a sociedade que, infelizmente, ela vai te julgar. Isso é uma coisa que é difícil de mudar, tá ligado? Então, tipo, sempre vai haver críticas, sempre vai haver coisas que vão te desanimar, tirar você do foco, tá ligado? Então, criando esse psicológico, você não foge, tipo, porra, é isso mesmo que eu vou ter que enfrentar? Então, vamos enfrentar, mano. É eu e eu, tá ligado? Não tem ideia, você saca? Gostei. Beleza, terceiro passo de que, de como se assumir LGBT pra você ser feliz? E é isso. Terceiro passo. Depois que você passou dessas duas fases, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, minha irmã. Você tem que falar, porra, já que é isso mesmo que eu quero, eu tô preparada pra enfrentar tudo isso, mano, na minha vida. Sociedade, pai e mãe, irmão, família, tô preparada. Se eu não estiver preparada, você vai ir no embalo, porra, você vai ficar preparada na hora, tá ligado? Você vai ficar preparada na hora. Beleza, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça que isso não pode te atrapalhar no seu trampo, tá ligado? Não pode mudar, porque independente do que você é, do que você acabou se descobrindo, você não pode mudar o ser que você é, tá ligado? Tipo, por dentro. Mano, eu sou um tipo de pessoa que sempre respeitei, independente se eu sou sapatão ou não, tá ligado? Se eu fosse hétero também, eu ia manter o respeito. Só que hoje em dia, eu tenho respeito em dobro, tá ligado? Tipo, vamos dar um exemplo. Se eu estivesse na rua, beijando uma menina e qualquer outra pessoa visse, isso ia ser muito feio pra as outras pessoas, tá ligado? Agora, se fosse um hétero beijando uma pessoa na rua do sexo oposto, ele ia ser aplaudido. Nossa, yeah, tá pegando gostosa, tá ligado? Então, eu sei que isso a sociedade não aceita. Se eu demonstrar a minha forma de amar, muitas pessoas vão julgar. Então, eu coloco isso na minha cabeça e falo, porra, não. Infelizmente, eu vou ter que respeitar, principalmente criança, tá ligado? Eu respeito muito. Acho que a minha forma de pensar, não sei se vai ser igual a sua, mas eu não preciso estar beijando a minha parceira, a minha companheira na frente dos outros. Eu não tenho essa necessidade, nunca tive essa necessidade de ficar, ah, de ficar me beijando toda hora. A única coisa que eu faço é só andar de mão dada, tá ligado? E quando tiver em quatro paredes, essas coisas, tipo, aí já é outra câmera, tá ligado? O mesmo se eu fosse hétero, eu acho que isso é uma coisa que não é necessário fazer na rua, não é necessário fazer em qualquer canto, saca? Tá beijando e tal. Agora, se eu estiver num rolê, numa festa, um monte de gente louca, lá no cantinho, tá ligado? Faz o que tem que fazer, saca? E já era, tá todo mundo bem, tá tudo bem. Beleza, esse é o terceiro passo. Infelizmente, nós LGBT, a gente tem que tomar cuidado e ter mais respeito ainda, tá ligado? Porque, às vezes, a gente nem faz por maldade. E a galera, a sociedade, ela acaba julgando isso, tá ligado? Então, tipo, pra eu evitar, pra eu ter o respeito da galera, eu evito fazer coisas que vai me fazer feliz, mas eu prefiro não, tá ligado? Vocês entenderam? Vocês sacou? Então, tipo, não é necessário você, porra, só porque eu sou sapatão, eu vou ficar mostrando pros outros que eu sou sapatão, tá ligado? Não tem essa necessidade, saca? Eu nunca cheguei num lugar e aí, eu sou sapatão, tá? Tá ligado? Eu só chego e eu me apresento, falo que eu sou Larissa Leite, aí, tamo junto, é nóis. E aí, vai se divertindo, saca? Porque tem muita, hoje em dia, eu, tipo, hoje em dia, eu não sei, mas na minha época, quando eu tava me descobrindo, tinha muita menina querendo pagar de par, ai, eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou pano, não sei o quê, e toda hora no lugar, tinha que se achar, ai, minha namorada, não sei o quê, minha africante, calar, desgraçada, mano, eu nunca, tá ligado? Às vezes eu sofria por umas nega aí, umas gurias, sofria, sofria, mas eu não chegava no ponto de falar, porra, mano, caralho, eu sou sapatão, mano, eu tô sofrendo por mulher, por uma pessoa desconhecida, tem gente que faz isso, tá ligado? Pra se chamar atenção, e isso, pra mim, eu acho que é feio, tá ligado? Porque, mesmo, não tem necessidade, boy, não tem necessidade, porque, às vezes, a comunidade LGBT, ela se coloca, tá ligado? Nesse lugar, tipo, não tem essa necessidade, vocês tão entendendo? Vocês tão entendendo? Porque, tipo, eu não tenho essa, mano, no meu ponto de vista, eu não deveria fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Porque ser LGBT, ser gay, ser trans, ser pã, é normal, tá ligado? Pra mim é normal, saca? Mas aqui eu tô, infelizmente, tô aqui mostrando pra vocês, passo a passo de como se descobrir, como você chegar nas pessoas e falar, tipo, você é LGBT, tá ligado? Tipo, não precisa falar, mas, tipo, mostrar que LGBT pode ser advogado, pode ser polícia, pode ser qualquer coisa, tá ligado, independente do que você é, saca? É isso que eu quero passar a visão. Tá, quarto passo, quarto passo é aí que entra esse bagulho de faculdade, etc, de curso, e essas porra louca. Seu psicológico tá aguentando todas essas paradas, tá ligado? E você, tem uma fase da minha vida que eu ficava muito apertando nessa tecla. Porra, será que minha mãe vai me aceitar? Será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me amar, tá ligado? Eu ficava muito nessa tecla. Eu ficava muito nessa tecla e deixava o meu estudo de lado, tá ligado? E isso me atrapalhou pra caralho. Tenho vontade de fazer alguma faculdade, algum curso, alguma, sei lá, alguma coisa que você queira fazer muito. Vai agregar na sua carreira profissional? Faça. Jogo foda-se, faça, tá ligado? Não fique pensando no seu pai, não fique pensando na sua mãe. Se isso vai te agregar futuramente, mano, mete marcha, vai procurar uma faculdade, procura algum trampinho meia boca pra pagar essa faculdade, tá ligado? Não desista, eu vou sofrer, melhor não, muitas pessoas vão me julgar, meu pai e minha mãe não me aceitam, tá ligado? Às vezes a gente fica tão presa nessa bolha de tipo, ai, será que meu pai e minha mãe vai me aceitar? Será que meu pai e minha mãe vai me aceitar? Que a gente acaba abandonando a gente, tá ligado? Então a gente deixa de fazer algumas coisas pensando nas opiniões das outras pessoas ao redor, tá ligado? Então se você descobriu, se aceita e se ama do jeito que você é, mano, foca no seu progresso, mete marcha, deixa os outros de lado, deixa que seu pai e sua mãe descubram no momento deles, tá ligado? Deixa que isso vai acontecer com o tempo, só nunca deixe de fazer o seu, tá ligado? Nunca deixe de estudar, nunca deixe de... Vou desistir da faculdade porque meu psicológico tá cansado? Mano, jogo foda-se, tá ligado? Jogo foda-se pra opiniões dos outros Porque às vezes a gente carrega, tipo, eu carreguei muito isso, tá ligado? Eu carreguei essas coisas da minha mãe e do meu pai Eu não deveria ter carregado, tá ligado? Tipo, se eles não me aceitam, eu acho que eu não deveria carregar isso É uma coisa deles, é eles que não me aceitam Eu não aceito do jeito que eu sou Então eu carreguei um fardo que eu não deveria ter carregado Sacou? Quinto passo A gente tá... 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 tá vendo? Eu tô passando a visão da hora pra vocês, hein? Quinto passo Aí que entra esse bagulho de pai e mãe e tudo mais Quinto passo vai ter duas... duas abreviações Quinto passo É a primeira abreviação Você tem que mostrar pro seu pai e pra sua mãe Que isso não vai te atrapalhar na sua carreira, tá ligado? Tipo, eu ser... eu ser lésbica, sapatão Porra, eu vou lutar pro meu lugar, tá ligado? Se eu quero fazer direito, eu vou lá fazer direito Vou meter a cara do livro, vou estudar E vou fazer o que vai acontecer, tá ligado? Vou ser advogada e seus carregados Mas, mano, eu não vou deixar solta, tá ligado? Mostra isso pro seu pai e pra sua mãe Que independente do que você é Você não vai deixar de fazer essas coisas Tipo, respeitar... isso entra no bagulho de faculdade Respeitar o próximo É... absorver conhecimentos produtivos É... fazer faculdade Correr atrás do seu trampo Atrás de uma estrutura futuramente, tá ligado? Então, mostra pros seus pais que isso não vai te atrapalhar Porque o meu pai e minha mãe vão pensar Ah, você é lésbica, você vai ser um Zé Ninguém Um que anda na rua, que os outros vai jogar pedra Porque é isso que os pais pensam, tá ligado? Os pais pensam muito no que os outros vão falar de você Então, você tem que mostrar pros seus pais Que, mano, se eu sou um sapatão Uma porra de um sapatão Foda-se, mano Isso não é um problema, tá ligado? Eu vou lutar pelo meu progresso Eu vou lutar pelo meu futuro Vou lutar por uma coisa que vai me agregar futuramente Uma casa, um apartamento Uma empresa que eu possa administrar Saca? Entendeu a visão? Mostra pros seus pais que isso não vai te atrapalhar Eu gosto de estudar, mano Eu não tinha uma carreira no livro, tá ligado? Vai, faz a faculdade Termina ela Mano, você é louco, tá ligado? Então, a abertura do quinto passo A segunda abertura do quinto passo Que é uma junção, tá ligado? Tá entendendo o livrinho aí? Essa de você entender o seu pai De mostrar pra ele que você não vai mudar Independente do que você é Você tem que entender o lado da moeda dele, tá ligado? Você tem que entender o lado das duas moedas Das duas histórias Você tem que entender o seu lado Que foi você que se descobriu Que você tá se aceitando Que você se aceita E tem que saber o lado da moeda dele Que o seu pai e sua mãe Eles foram criados De uma maneira diferente, tá ligado? Seu pai e sua mãe Foi criados de uma cultura diferente De um jeito diferente Então, tipo Você tem que respeitar isso E ele tem que respeitar você, tá ligado? Muitas pessoas vão falar Ah, mas meu pai e minha mãe não me respeitam Me baixem Querem me expulsar de casa Mano, eu quero muito falar Do que aconteceu comigo Só que o vídeo de hoje É só vocês passam De conversação mesmo Só que, mano Isso vai É coisas que vão passar, tá ligado? Isso você vai aprender Com o tempo, tá ligado? Então A abertura do quinto passo É você saber lidar Respeitar o histórico Do seu pai e da sua mãe Que não é culpa deles Se eles são criados assim Ah, homem tem que casar com mulher Mulher tem que fazer isso E isso Meu pai e minha mãe são pernambucanos E meu pai é daquelas pessoas antigas, tá ligado? Então, tipo Eu tive que aprender A respeitar a opinião dele Aprender a, tipo Pô, meu pai foi criado dessa maneira Então pra ele Isso que eu vivo hoje É muito, muito errado Então, tipo Não é culpa dele É culpa da geração da sociedade Antigamente, tá ligado? Então, tipo A gente tem que saber respeitar isso E mostrar pra eles Que eu tô respeitando o espaço deles E eles têm que respeitar o meu Saca? Então essa é a abertura do quinto passo A abertura do quinto passo Que é você Mostrar pro seu pai e sua mãe Que independente do que você é Você vai correr atrás do seu objetivo Vai correr atrás de uma estrutura Pra você E vai E a outra Outra abertura do quinto passo É que você vai respeitar o histórico dele Vai respeitar o lado da moeda dele Que você entende A forma que ele foi criado Aí tem mais uma coisa Que eu tenho que falar nesse quinto passo Olha, eu tô mandando mais dicas ainda Mas uma abertura do quinto passo Mano, você tem que saber Você tem que conhecer seus pais Tá ligado? De saber conversar com eles De chegar de um ponto Que você vai poder Chegar e conversar Tá ligado? Você tem que ter um psicológico muito forte Porque você vai ter que Sentar e conversar No momento que você se sentir A vontade de ser aberto com eles Tá ligado? Você sair com uma menina Beijar outra menina E esconder isso É foda Eu já passei muito por isso É uma coisa que eu não queria ter passado Eu queria chegar no meu pai E na minha mãe E falar assim Ó, é isso, isso, isso Só que eu tinha medo Tá ligado? Tinha muito medo Medo mesmo Tá ligado? Então eu tipo, escondia Mas eu não gostava de esconder isso Então eu acho que Se você sendo mais amigo Do seu pai e da sua mãe Daquele bagulho de respeitar eles Abraçar a ideia De tipo Porra, não Respeito tu Ser amigo do seu pai Da sua mãe E aí nesse meio termo Você vai abrindo outro Outro caminho De poder estar Explicando o seu lado Da moeda É muito bom Tá ligado? Eu não tive esse comportamento O meu foi Foi tudo Atropelando Tá ligado? Foi atropelando o outro Querendo matar outros Pusando de casa Nós fomos fuzendo caralho Então, dá pra vocês Dá pra vocês sacarem Tipo, vocês tem que ser amigo Do pai de vocês Tá ligado? Você tem que ser amigo Da sua mãe Lá pra ela Mãe, eu quero contar Meu segredo Eu quero contar pra você Quem eu sou Saca? Então isso você vai Com o tempo Você que conhece Seu pai e sua mãe Você vai saber O momento certo De chegar neles E falar Tá ligado? Só que é aquilo Nunca deixe Isso atrapalhar O seu futuro Tá ligado? Não deixe isso atrapalhar O seu progresso Tá ligado? Não deixe que isso Fique apertando a sua tecla E o sexto passo O último Que é graças a Deus Que eu tô cansado de falar O Valorão não incorpore Mano, depois de você ter feito Todo esse espaço Tem que, mano Focar Focar muito Em você Tá ligado? Focar muito no seu objetivo Focar muito na sua carreira Não deixar que isso atrapalhe Tá? Saca? Se você quer uma pessoa Do seu lado Calma que isso Vai chegar o momento certo Vai chegar a hora certa De isso acontecer Não acontece Vai atrás do seu objetivo Tá ligado? Não deixe que isso atrapalhe Muitas, muitas pessoas Vão te julgar Sociedade Até seu pai e sua mãe Já levei muita coisa No meu pai e na minha mãe Que, porra Não esperava Tá ligado? Tem horas que vocês vão desanimar De falar Não, desisto Quero acabar com tudo Saca? Botar um ponto final nisso Já cheguei nesse momento Mas eu falei Não, mano Não é isso Eu quero mostrar Que eu sou diferente Que, porra Eu posso Tá ligado? Eu sou um caralho Eu sou um sapatão foda Tá ligado? É isso que eu quero mostrar É isso que eu sou Saca? Se eles acham que eu sou diferente Por esse sapatão Beleza Eu sou um diferente Mas ainda, pô Eu sou uma fodona, caralho Me respeito Então, mano Por isso que eu falo pra vocês Mano Foca no seu objetivo Não pise em ninguém Faz o seu Nunca ergue os olhos No progresso dos outros Tá ligado? Foca no seu Que uma hora A sua hora vai chegar Saca? Então, mano Basicamente isso Sexto passo Você se aceitar Se descobrir Botar o ponto final De todos esses pontos Tá ligado? Nesses passos E ter mais no seu progresso Tá ligado? Então, basicamente isso Eu te passei seis passos Exatamente Não foi Tipo Ai, mãe Eu gosto de mulher Tá ligado? Não foi isso que eu contei Exatamente Eu contei pra vocês Se estruturar Eu contei pra vocês De como vocês podem Guiar uma 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 proteção Tá ligado? Pra não machucar muito Seu coração Porque eu não tive ninguém De chegar e falar Faz esse insisto Tá ligado? Foca no seu Foca no seu estudo E não deixe que isso atrapalhe Tipo, mano Essa é a minha dica Eu espero muito que vocês Tenham gostado Deixa o like Comenta Compartilha bastante Se vocês gostou Desse assunto Se vocês querem Que eu trago Mais desses assuntos Pode perguntar Bastante Vou estar respondendo No próximo vídeo É uma honra Estar compartilhando Essas experiências Pra vocês É uma honra Estar podendo contar Tudo Eu espero muito Contar pra vocês Então vamos fazer assim Vamos bater a meta De 5 mil likes Nesse vídeo Se vocês conseguirem Bater 5 mil likes E eu vou procurar Mais perguntas Aí embaixo E estar respondendo Sobre esse assunto Eu não gosto muito De falar Porque é uma coisa Que não tem necessidade Mas se vocês quiserem Que eu falo Eu falo Não tem nada a ver Eu vou dar A minha opinião E vou respeitar A sua Aqui embaixo Então comenta Cachorro Tamo junto Deixe o like Comenta Amo muito vocês E muito obrigado E gratidão Pelo carinho que vocês tem Por mim Vocês são muito foda E mano Uma coisinha Estar compartilhando Isso com vocês É uma coisa que Eu queria muito Muito mesmo Tá ligado Tipo Eu não acho necessidade Mas teve uma época Da minha vida Que eu queria falar Porra pro mundo Eu sou sapatão Porque eu não chegava Nos outros falavam Mas eu sei que isso Não tem necessidade Tá ligado Então Estar aqui Compartilhando Experiências E poder estar ajudando Vocês Com conselhos Mano É uma do caralho Vocês são muito foda E mano Amiga que tá Sempre com vocês Pra poder estar ajudando É longe Tamo junto Tchau Obrigado